Corpus Hermeticum é uma coleção de 24 textos sagrados escritos em grego, contendo os principais axiomas e crenças das tendências herméticos. Neles é questões como a natureza do divino, o surgimento do cosmos, a queda do homem do paraíso, e as noções de verdade, do bem e da beleza. Segundo a tradição, o Corpus Hermeticum foi escrito por Hermes Trismegisto, originalmente uma transfiguração simples do deus Egipcio Tod, porém mais tarde foi tomada por um sábio que, em tempos ancestrais, tinha fundado a alquimia e outras ciências herméticas. Estudiosos judeus e renascentistas, como Marcílio Ficino, considerou-o um contemporâneo de Moisés. As obras de Hermes Trismegisto, que se denominavam com o nome genérico de Hermética, tiveram uma influência muito importante no desenvolvimento do mundo espiritual do Renascimento, particularmente nas obras de autores como Pico Della Mirandola e outros entusiastas da alquimia e da neoplatonismo. O Corpus começa com a revelação de Poimandris, pastor de homens, um dos epitetos do deus dos gnósticos e os neoplatônicos, a Hermes Trismegisto durante o sono. Os textos afirmam ser meras traduções grigas originais dos originais egípcios, Embora os estudos filológicos modernos, como Calbabon e Eates, apontem para uma redação original grega que provavelmente surgiu entre os séculos II e III d.C. Eles foram amplamente lidos nos últimos séculos de Antiguidade Clássica e algumas seitas religiosas, como os Arranitas, que adotaram o nome de Sabeus após a Conquista Islâmica. Embora seu uso estava em declínio com a cristianização do Império Romano, ainda no século V. Santo Agostinho argumentou contra textos. O Corpus Hermeticum foi recuperado, em 1463, por Cosimo de Médici, que adquiriu um manuscrito bizantino contendo os primeiros 14 livros, que foram traduzidos para o latim no mesmo ano pelo humanista florentino Marcílio Ficino. Em 1471, graças à imprensa, a primeira versão impressa é publicada. Corpus Hermeticum Poimandris Um dia, em que comecei a refletir acerca dos seres, e meu pensamento deixou-se planar nas alturas enquanto meus sentidos corporais estavam como que atados, como acontece aqueles atingidos por um sono pesado pelo excesso de alimentação ou de uma grande fatiga corporal, pareceu que se me delineava um ser de um tal e imenso, além de toda medida definível, que me chamou pelo meu nome e disse, que desejas ouvir e ver, e pelo pensamento aprender a conhecer. E eu lhe disse, mas tu, quem és? Eu, disse ele, eu sou Poimandris, o Nus da soberania absoluta. Eu sei o que queres e estou contigo em todo lugar. E eu disse, quero ser instruído sobre os seres, compreender sua natureza, conhecer Deus. Oh! Como desejo entender! Respondeu-me ele por sua vez. Mantenha em teu intelecto tudo o que desejas aprender e eu te instruirei. A essas palavras mudou de aspecto e, subitamente, tudo se abriu diante de mim num momento, e tive uma visão sem limites, tudo se tornou luz, serena e alegre, e ao vê-la apaixonei-me por ela. E pouco depois surgiu uma obscuridade dirigindo-se para baixo, em sua natureza assustadora e sombria, enrolando-se em espirais tortuosas, como uma serpente, foi assim que a percebi. Depois esta obscuridade transformou-se numa espécie de natureza úmida, agitada de uma maneira indizível e exalando um vapor, como o que sai do fogo e produzindo uma espécie de sol, um gemido indescritível. Depois lançando um grito de apelo, sem articulação, tal que o comparei a uma voz de fogo, e ainda que saindo da luz autoexistente, um verbo santo veio cobrir a natureza, e um fogo sem mistura exalta-se da natureza úmida em direção à região sublime, era leve, vivo, e ativo ao mesmo tempo, e o ar, sendo leve, seguia ao sopro ígneo elevando-se ao fogo, a partir da terra e da água, de forma a parecer preso ao fogo, pela terra e pela água, permaneciam no mesmo lugar, se bem que não se percebesse a terra separada da água, estavam continuamente em movimento sob a ação do sopro do verbo que se colocara sobre elas, segundo percebe a minha audição. Então disse Poimandris, compreendeste o que esta visão significa? E eu? Eu o saberei. Esta luz disse ele sou eu, Nus, teu Deus, aquele que existe antes da natureza úmida que apareceu fora da obscuridade. Quanto ao verbo luminoso saído do Nus, é o Filho de Deus. Quem então? Disse eu. Conheça o que quero dizer através do que em te vê e ouve, o teu íntimo, é o verbo do Senhor, e teu Nus é o Deus Pai, não são separados um do outro, pois esta união é que é a vida. Eu te agradeço, disse. Agora fixa teu espírito sobre a luz e conhece isto. A essas palavras, olhou-me bem de frente um tempo bastante longo, se bem que eu tremisse pelo seu aspecto. Depois, como ele elevasse a cabeça, vi em meu Nus a luz consistente em um número incalculável de potências, tornada um mundo sem limites, ainda que o fogo estivesse envolvido por uma força todo poderosa, e assim, solidamente contido, atingia seu equilíbrio, eis o que distingue pelo pensamento nesta visão, encorajado pela palavra de Poimandris. Como eu estivesse ainda totalmente fora de mim, disse-me ele novamente, vestindo nades a forma arquetípica, o pré-princípio anterior ao começo sem fim. Assim me falou Poimandris. Ora, disse eu, de onde surgiram os elementos da natureza? Respondeu, da vontade de Deus, que, tendo nela recebido o verbo e tendo visto o belo mundo arquetípico, o imitou feita como foi em um mundo ordenado, segundo seus próprios elementos e seus próprios produtos, as almas. Ora o Nus Deus, sendo macho e fêmea, existente como vida e luz, faz nascer de uma palavra um segundo Nus Demiurgu que, sendo Deus do fogo e do sopro, criou sete governadores, os quais envolvem nos seus círculos o mundo sensível, e seu governo se chama o destino. Logo o verbo de Deus lançou-se fora dos elementos postados embaixo para esta pura região da natureza que acabava de ser criada, e se uniu ao Nus Demiurgu, pois era de mesma substância, e, por esta razão, os elementos inferiores da natureza foram entregues a si próprios desprovidos de razão, de forma a nada mais ser que simples matéria. Porém o Nus Demiurgu, conjuntamente com o verbo, envolvendo os círculos e fazendo-os girar zumbindo, coloca desta forma em ação o movimento circular de suas criaturas, deixando-as fazer a sua revolução segundo um começo indeterminado até um término sem fim, pois começa onde se acaba. E esta rotação dos círculos, segundo a vontade do Nus, produziu, tirando-os dos elementos que se precipitavam para baixo, animais irracionais, pois não mantinham o verbo próximo de si, o ar produziu os voláteis e a água, os nadadores. A água e a terra foram separadas uma da outra, segundo a vontade do Nus, e a terra fez sair de seu próprio seio os animais que em si mesma retinha, quadrúpedes e répteis, bestas selvagens e domésticas. Ora o Nus, pai de todos os seres, sendo vida e luz, criou um ser humano semelhante a ele, pelo qual sentiu tanto amor como por seu próprio filho. Pois o ser humano era muito belo, reproduzido a imagem de seu pai, pois é verdadeiramente de sua própria forma que Deus tornou-se amoroso e legou-lhe todas as suas obras. Ora, assim que percebeu a criação que o Demiurgo fizera no fogo, o ser humano quis produzir, também, uma obra e o pai deu-lhe permissão. Entrando então na esfera Demiúrgica, onde deveria ter pleno os poderes, percebeu as obras de seu irmão e os governadores apaixonaram-se por ele e cada um deu-lhe parte de sua própria magistratura. Tendo então aprendido a conhecer sua essência e tendo recebido participação de sua natureza, quis atravessar a periferia dos círculos e conhecer a potência daquele que reina sobre o fogo. Então o homem, que tinha pleno poder sobre o mundo dos seres mortais e animais irracionais, lançou-se através da armadura das esferas e rompendo seu envoltório fez mostrar a natureza de baixo, a bela forma de Deus. Quando ela o viu, o ser que possuía em si a beleza insuperável e toda a energia dos governadores aliada à forma de Deus, a natureza sorriu de amor, pois tinha visto os traços desta forma maravilhosamente bela do ser humano se refletir na água e sua sombra sobre a terra. Tendo ele percebido esta forma semelhante a ele próprio na natureza, refletida na água, amou-a e quis aí habitar. Assim que o quis, foi feito e veio habitar a forma sem razão. Então a natureza, tendo recebido nela seu amado, enlaçou-a totalmente e eles se uniram pois queimavam de amor. E esta é a razão por que, de todos os seres que vivem sobre a terra, o ser humano é o único que é duplo, mortal pelo seu corpo, imortal pelo ser humano essencial. Ainda que seja imortal com efeito, e que tenha poder sobre todas as coisas, sofre a condição dos mortais, submetido como é o destino, por esta razão, assim que se colocou sob a armadura das esferas tornou-se escravo na mesma, macho e fêmea pois nascido de um pai macho e fêmea, isento de sono pois proveniente de um ser isento de sono, não era vencido nem pelo amor nem pelo sono. Nota do tradutor aqui há um truncamento no texto. Ó, meu nous, pois eu também sinto amor pelo discurso. Então, foi mandris, o que vou te dizer é um mistério mantido oculto até este dia. A natureza com efeito, tendo se unido por amor ao homem, causou um prodígio surpreendente. O ser humano tinha em si a natureza da conjunção, dos sete compostos, como te disse, de fogo e de sopro, a natureza então, incapaz de esperar, procria na hora sete homens correspondentes à natureza dos sete governadores, machos e fêmeas, que se elevam ao céu. E após isto, ó, Põe mandris, verdadeiramente, atingi agora um desejo extremo e queimo de desejo de te entender. Não te afastes do assunto. Mas, Põe mandris, cala-te então. Não terminei ainda de te apresentar o primeiro ponto. Sim, calo-me. respondi. Assim então, como eu dizia, a geração desses sete primeiros homens fez-se da seguinte maneira, feminina era a terra, a água elemento gerador, o fogo levava as coisas à maturidade, do éter a natureza recebia o sopro vital e produziu os corpos segundo a forma humana. quanto ao ser humano, de vida e luz que era, transformou-se em alma e intelecto, a vida transformando-se em alma, a luz em intelecto. E todos os seres do mundo sensível permaneceram neste estado até o fim de um período e até o começo das espécies. escuta agora este ponto que queimas de impaciência por ouvir. Fim do este período, o liame que unia todas as coisas foi rompido pela vontade de Deus. Pois todos os animais que, até então, eram ao mesmo tempo machos e fêmeas foram separados em dois ao mesmo que os seres humanos e tornarão-se uns machos e outros fêmeas. Logo Deus disse uma palavra santa, crescei e multiplicai-vos, vós todos, que fostes criados e feitos. E que aquele que possui o intelecto reconheça-se como imortal e que saiba que a causa da morte é o amor e que conheça todos os seres. Tendo Deus assim falado, a providência, por meio do destino e da armadura de esferas, opera as uniões e estabelece as gerações e todos os seres se multiplicarão cada um segundo sua espécie e aquele que reconheceu a si mesmo é o bem eleito entre todos, enquanto que aquele que manteve o corpo repleto do erro do amor, permanece na obscuridade, errante, sofrendo nos seus sentidos as coisas da morte. Que falta imensa, espantei-me, cometeram então aqueles que permanecem na ignorância para serem privados da imortalidade. Tu tens o aspecto de não ter refletido acerca do que ouviste. Não havia eu teu recomendado seres atento. presto atenção e me recordo, ao mesmo tempo rendo graças. Se prestaste atenção, diz-me, porque merecem morrer aqueles que estão na morte. Porque a fonte de onde procede o corpo individual é a sombria obscuridade, de onde vem a natureza úmida, pela qual é constituído no mundo sensível o corpo, onde espreita a morte. Compreendeste bem, amigo? Mas por que razão aquele que conhece a si mesmo vai para si como o disse a palavra de Deus? Porque, respondi, é de luz e de vida que é constituído o pai das coisas, de quem nasceu o homem. Dais-as bem, luz e vida, eis o que é o Deus e pai, de quem nasceu o homem. Se aprendes então a conhecer-te como sendo feito de luz e vida e que são esses os elementos que te constituem retornarás à vida. Eis o que me disse Põe Mandris. Mas diz-me ainda, como irei ter com a vida? Perguntei, ó, meu News. Pois Deus declara que o ser humano que tem o intelecto reconheça a si mesmo. Todos os homens com efeito possuem intelecto. Vela pela tua língua, meu amigo. Eu, News, mantenho-me próximo daqueles que são bons, puros e misericordiosos, próximo dos pedosos e minha presença tornasse um auxílio para aclaramento de todas as coisas, e tornam o Pai propício pela via do amor, rendem-lhe graças pelas bençãos e pelos rinos, segundo foi ordenado pelo desejo de Deus, em filial afeição. E antes de abandonar seu corpo à morte que lhe é própria, detestam seus sentidos, pois conhecem suas operações. Ainda mais, eu, News, não permitirei que as premencias do corpo que, porventura lhes assalteem, tenham força sobre eles. Pois, em minha qualidade de guardião das portas, fecharei a entrada para as ações más e vergonhosas, cortando rente as imaginações. quanto aos insensatos, aos maus, aos viciosos, aos invejosos, aos culpados, aos assassinos, aos ímpios, mantenho-me longe deles cedendo o lugar ao demônio vingador, que aplicando ao ser humano, inclemente, o aguilhão do fogo, e mergulhando nos seus sentidos, prepara-o, além de tudo, para as ações impies a fim que um maior castigo lhe seja reservado. Também este ser humano não deixa de encaminhar seu desejo para apetites ilimitados, lutando nas trevas sem que nada o satisfaça, e é isto que o tortura e aumenta sempre a chama do seu tormento. Ensinaste-me bem todas as coisas, como eu o desejava, ó Nils. Mas fala-me ainda da ascensão, tal como ela se produz. A isto Poimandris respondeu. Agora, na dissolução do corpo material, deixas esse corpo entregue à alteração, e a forma que iras deixa de ser percebida, e abandonas ao demônio teu eu doravante inativo, e os sentidos corporais remontam às suas fontes respectivas, das quais tornam-se partes e são novamente misturados com as energias, enquanto que o irascível e o concupiscente vão para a natureza sem razão. E desta maneira o ser humano se eleva para o alto através da armadura das esferas e a primeira zona abandona a potência, de crescer e de decrescer, a segunda as tramas da malícia, engano além de tudo sem efeito, na terceira a ilusão do desejo, a partir de agora, torna-se sem efeito, na quarta a ostentação do comando é desprovida de seus objetivos ambiciosos, a quinta, abandona-se a audácia ímpia e a temeridade presunçosa, a sexta os apetites ilícitos que dá a riqueza do oravante sem efeito, na sétima zona desaparece a mentira que prepara ciladas, então desnudo do que havia produzido a armadura das esferas, entra na natureza ou do adika, posuindo apenas sua própria potência, e canta com os seres renousa o pai, e toda a assistência se rejubila com ele pela sua vinda, e tornado semelhante a seus companheiros, houve ainda certas potências que assistem sobre a natureza ou do adika, cantando, com uma voz doce, renousa Deus, e então, em boa ordem, sobem para o pai, abandonando-se as potências, e, tornando-se potências, entram em Deus, é, agora, porque tardas, não vais agora que herdastes de mim toda a doutrina, fazer-te guia daqueles que são dignos, a fim de, que, o gênero humano, graças a tua intervenção, seja salvo por Deus, tendo assim falado, pois mandris, sob meus olhos, misturou-se com as potências, e eu, quando dirigi ao pai das coisas ações de graça e bençãos, recebi de poimandris permissão para partir depois de ter sido investido de potência e instruído sobre a natureza do todo e sobre a visão suprema, e comecei a pregar aos homens a beleza da piedade e do conhecimento, ó, povos, homens nascidos da terra, vós que sois abandonados à embriaguez, ao sono e à ignorância de Deus, sede a vistemios, deixai de chafurdar como crápulas, enfeitiçados que sois por um sono de besta. Eles então, quando compreenderão, juntaram-se unanimemente a mim, e eu lhes disse, porque, ó, homens nascidos da terra, deixai-vos à mercê da morte, se tenes a potência de participar da imortalidade, vinde e arrependei-vos, vós que fazeis rota com o erro e tomastes como companhia a ignorância, afastai-vos da luz tenebrosa, incorporai-vos à imortalidade, tendo deixado uma vez por todas a perdição. Então, entre eles, alguns, após zumbarem de mim, foram para o seu lado, pois estavam engajados na via da morte. Mas os outros, lançando-se aos meus pés, suplicaram-me que os instruísse. Eu então, levantei-os e me fiz guia do gênero humano, ensinando-lhes a doutrina, como e por qual meio seriam salvos. E semeei entre eles as palavras da sabedoria e foram nutridos pela água de Ambrósia. Chegando a tarde, quando a luz do sol começou a desaparecer totalmente, convidei-os a render graças a Deus. E quando completaram as ações de graças, cada um foi dormir no seu leito. Em mim ficou gravada a benfeitoria de Poimandris, pois que me tinha preenchido com o que eu necessitava, e senti uma alegria imensa. Pois em mim o sono do corpo caía sobre a vigília da alma, a oclusão de meus olhos uma visão verossímil, meu silêncio uma gestação do bem, e a expressão da palavra uma linha de boas coisas. E tudo isso me sucedeu porque recebi de meu nos, isto é, Poimandris, o verbo da soberania absoluta. E eis-me então repleto do sopro divino da verdade. Também é com toda minha alma e com todas minhas forças que ofereço a Deus este louvor. Santo é Deus, o Pai das coisas. Santo é Deus, cuja vontade suas próprias potências cumprem. Santo é Deus que quer que o conheçamos e que é conhecido por aqueles que lhe pertencem. Tu és santo, pois que, pelo verbo, constituíste tudo o que é. Tu és santo, pois de que toda a natureza reproduziu a imagem. Tu és santo, pois que não fostes formado pela natureza. Tu és santo, pois que és mais forte que toda potência. Tu és santo, pois que és maior que toda excelência. Tu és santo, pois que estás acima de todo louvor. recebas os puros sacrifícios em palavras que te oferece uma alma pura, um coração dirigido para ti, inexprimível, indizível, tu que somente o silêncio nomeia. Eu te suplico, que nenhuma cilada haja que este conhecimento pertencente a nossa essência não disfaça, atende-me esta prece e preenche-me de potência. Então iluminarei com esta graça os que permanecem na ignorância, meus irmãos, teus filhos. Sim, eu tenho a fé e testemunho, eu vou para a vida e para a luz. Tu és bendito, Pai, aquele que te pertence quer te ajudar na obra de santificação, segundo o que tu lhes transmitiste. De Hermes até até discurso universal. Diálogo perdido. Título perdido. Todo móvel, Asclepius, não é movido em qualquer coisa e por qualquer coisa. Seguramente. E não é necessário que aquilo em que o móvel se move lhe seja maior. É necessário. O motor, que te parece, é mais forte que o móvel. Mais forte, com efeito. E isso no qual o móvel se move é necessariamente de uma natureza oposta àquela do móvel. Sim, absolutamente. Agora, é tão grande este mundo que nenhum corpo não lhe possa ser maior. de acordo. J. Ele é compacto, pois está repleto de muitos outros grandes corpos, ou, para dizer melhor, de todos os corpos que existem. É assim. Ora, o mundo é precisamente um corpo. É um corpo. E um corpo que é movido. seguramente qual o tamanho que deve ter o lugar no qual o mundo se move e de que natureza. Não deve ser bem maior, para ter condições de conter o movimento contínuo do mundo e para que o móvel não seja comprimido pela estreiteza do lugar e não cesse assim seu movimento. Ele deve ser qualquer coisa de imenso, ó Trismegisto. Mas de qual natureza será este lugar? Da natureza oposta, não é Asclepius. Ora, a natureza oposta ao corpo é o incorpóreo. Eu convenho. O lugar será então incorpóreo. Mas o incorpóreo é ou qualquer coisa de divino, isto é não engendrado ou bem é Deus. Se então o incorpóreo é o não engendrado, é da natureza da essência e se é Deus é o corrente mesmo sem essência. Por outro lado, é inteligível da seguinte maneira. Deus é para nós o primeiro objeto do pensamento, ainda que ele não seja objeto de pensamento para si mesmo, pois o objeto de pensamento cai sob os sentidos daquele que o pensa. Portanto Deus não é objeto de pensamento para si mesmo, pois não é uma coisa diferente do pensado de sorte que ele pensa a si mesmo. Para nós contrariamente, Deus é alguma coisa de diferente e e eis porque é objeto de pensamento para nós. Ora, se o lugar é objeto de pensamento, não é enquanto Deus, mas enquanto lugar. E mesmo se o tomarmos como Deus, não é enquanto lugar, mas enquanto energia capaz de conter todas as coisas. Todo móvel é movido não em qualquer coisa que se move, mas em qualquer coisa em repouso, o motor também está em repouso, pois não pode ser movido com aquilo que move. Como então, oh, trismegisto, as coisas cá de baixo são movidas com as coisas que as movem. Eu te ouvi dizer, com efeito, que as esferas dos planetas são movidas pelas esferas das fixas. não se trata, as clépios de um movimento solidário, mas de um movimento oposto, pois essas esferas não são movidas por um movimento uniforme, mas por movimentos opostos uns aos outros e esta oposição implica um ponto de equilíbrio fixo para o movimento, pois a resistência é parada do movimento. Assim então as esferas dos planetas sendo movidas em sentido contrário da esfera das fixas, encontram-se em oposição com a própria oposição, sendo movidas por ela como estacionária. E não poderia ser de outra forma. Deste modo estas duas erças que, como o vez, não possuem nem oriente nem ocidente, e que giram sempre em torno do mesmo centro, pernas que estão em movimento ou repouso. Movem-se, ó trismegistus. Com qual movimento, as clépios? Com um movimento que consiste sempre em girar em torno dos mesmos eixos. Sim, e o movimento circular não é nada mais que o movimento em torno de um mesmo centro firmemente contido pela imobilidade. Com efeito, o movimento em torno de um mesmo centro exclui a possibilidade de um movimento do eixo. De onde vem que o movimento em sentido contrário detém-se em um ponto fixo, pois tornou-se estacionário pelo movimento oposto. Eu vou te dar um exemplo na terra visível a olho nu. Veja os viventes perecíveis, o ser humano por exemplo, nadando. A água é arrastada pela sua corrente, mas a resistência dos pés e das mãos torna-se para o ser humano estabilidade, de modo que não é arrastado com a água. Este exemplo é muito claro, ó Trismegistus. Todo movimento então é feito numa imobilidade e por uma imobilidade. Assim então, o movimento do mundo, bem como de todo vivente material devem provir não de causas exteriores ao corpo, mas interiores, operando de dentro para fora, quer seja dos inteligíveis, quer seja a alma ou o sopro ou qualquer outro incorpóreo. Pois um corpo não pode mover um corpo animado nem, de uma maneira geral, nenhuma espécie de corpo, mesmo se este corpo movido é inanimado. Como disseste aquilo, Trismegistus? As peças de madeira então, e as pedras e todas as outras coisas inanimadas, não são os corpos que os movem, não, as clépios. Pois é o que se encontra dentro do corpo que é motor da coisa inanimada e não esse corpo mesmo, que move de uma só vez os dois corpos, o corpo daquele que porta e o corpo do que é portado, eis porque um inanimado não saberia movimentar um inanimado. Vê-se então a carga extrema da alma quando, sozinha, deve carregar dois corpos. Desta forma os objetos são movidos dentro de qualquer coisa e por qualquer coisa, é evidente. É no vácuo que os objetos móveis devem ser movidos, ó Trismegistus. Contém a língua, Asclepius. Absolutamente nenhum dos seres são vazios, em razão mesmo de sua realidade, pois um ser não poderá ser alguém, se não estiver repleto de realidade, ora o que é real nunca poderá tornar-se vazio. Mas não existem certos objetos vazios, ó Trismegistus, como um jarro, um pote, almofarizes e outros semelhantes. Ó que erro imenso, Asclepius, o que é absolutamente cheio e repleto tome-o por vazio. Que daisas, ó Trismegistus, o ar não é um corpo. De fato, esse corpo não penetra através de todos os seres e não preenche todos pela sua extensão. Todo corpo não é constituído pela mistura dos quatro elementos. Todas essas coisas que dais as vazias são, portanto, repletas de ar, se estão repletas de ar, ó são também dos quatro corpos elementares e eis nos diante de teu engano, essas coisas que dais as plenas são vazias de ar, seu espaço se encontra reduzido por outros corpos de modo que não tem mais lugar para receber o ar. Essas coisas então que dais as vazias, devem antes ser chamadas de ocas não vazias, pois do próprio fato de sua realidade estão cheias de ar e de sopro. Esta proposição é irrefutável, ó Trismegistus, o lugar no qual então se move o universo que dizemos que ele é um incorpóreo, Asclepius. Mas o que é incorpóreo, um intelecto que contém inteiramente a si próprio, livre de todo o corpo, infalível, impassível, intanguível, imutável em sua própria estabilidade, contendo todos os seres e os conservando no ser, do qual são como os raios, o bem, a verdade, o arquétipo do espírito, o arquétipo da alma. Mas, Deus, então, o que é? É aquele que não é nenhuma dessas coisas, mas que por outro lado é para essas coisas a causa de sua existência, para tudo e para cada um dos seres. Pois ele não deixou lugar algum ao não ser, a todas as coisas que existem vêm e são a partir de coisas que existem, e não a partir de coisas inexistentes. Pois não é da natureza das coisas inexistentes vir a ser, mas sua natureza é tal que elas não podem ser qualquer coisa, e em contrapartida as coisas que são não poderão vir a não ser, jamais. Que queres dizer com não ser jamais? Deus, então, não é intelecto, mas é a causa da existência do intelecto, e não é sopro, mas é a causa da existência do sopro e ele não é luz, mas é a causa da existência da luz. De modo que é sob esses dois nomes que é preciso adorar a Deus, pois pertencem somente a ele e a nenhum outro. Pois nenhum dos outros seres chamados deuses, nem os humanos, nem os demons podem em qualquer grau que seja, ser bons, salvo Deus somente. Ele apenas é isto e nenhum outro, todos os outros seres são incapazes de conter a natureza do bem, pois são corpo e alma e não possuem. lugar que possa conter o bem. A amplitude do bem é tão grande quanto a realidade de todos os seres e dos corpos, bem como dos incorporeus, das sensíveis e dos inteligíveis. Eis o que é o bem, eis o que é Deus. Não chame nenhuma outra coisa de boa, pois isto é impiedade, ou dê a Deus qualquer outro nome que esse único nome de bem, pois isto também é uma impiedade. Certamente, todos pronunciam a palavra bem, mas não percebem o que ela pode ser. Eis porque não percebem também o que é Deus, mas, por ignorância, chamam bons os deuses e certos homens, ainda que não o possam ser e nem se tornar, pois o bem é o que menos se pode retirar de Deus, é inseparável de Deus, porque é o próprio Deus. Todos os outros deuses imortais são honrados com o nome de Deus. Mas, Deus é o bem, não por uma denominação honorífica mas pela sua natureza. pois a natureza de Deus é apenas uma coisa, o bem, e os dois juntamente formam uma única e mesma espécie, da qual saem todas as outras espécies. Pois o ser bom é aquele que tudo dá e nada recebe. Ora, Deus tudo dá e nada recebe. Deus é, portanto, o bem e o bem é Deus. A outra denominação de Deus é de pai, devido à virtude que possui de criar todas as coisas, pois é ao pai que cabe o criar. Também a procriação das crianças é tida pelas pessoas sabias como a função mais importante da vida e a mais santa, e se vê o fato de um ser humano deixar a vida sem procriar como o maior infortúnio e o maior pecado, e um tal ser humano é punido depois da morte pelos daimons. Eis a pena a que é submetido, a alma do ser humano que morre sem filho é condenada a entrar em um corpo que não possui a natureza de homem, nem de mulher, o que é objeto de execração por parte do sol. Por esta razão, as elépios, deves guardar-te de felicitar o ser humano que não possui filhos. Contrariamente, apedate de sua infelicidade, sabendo qual o castigo que o espera. Mas isto basta, Asclepius, como conhecimento preliminar da natureza de todas as coisas. Discurso sagrado de Hermes. Glória das coisas é Deus e o divino e a natureza divina. princípio dos seres é Deus e o intelecto e a natureza e a matéria porque ele é a sabedoria para a revelação das coisas. Princípio é o divino e ele é natureza, energia, necessidade, fim, renovação. Ora, existe uma obscuridade sem fim no abismo e água e um sopro inteligente e sutil tudo isto existente no caos pela potência divina. Então surge uma luz santa e se destacando da substância úmida os elementos se condensam e os deuses separam os seres da natureza germinal. Com efeito, quando as coisas estavam indefinidas e não formadas os elementos leves separaram-se dos outros dirigindo-se para o alto e os elementos pesados repousaram sobre a areia úmida, todo o universo foi dividido em partes pela ação do fogo e mantido suspenso de forma a ser veiculado pelo sopro. E viu-se o céu em sete círculos e os deuses apareceram sob forma de astros com todas suas constelações a natureza do alto foi ajustada segundo suas articulações com os deuses que continha em si e o círculo envolvente movimenta-se circularmente no ar veiculado no seu curso circular pelo sopro divino e cada deus pelo seu próprio poder produziu o que lhe foi designado assim nasceram os animais quadrúpedes e os que se arrastam os que vivem na água e aqueles que voam toda semente germinal e a erva o têndro oscilar de toda flor possui em si a semente da reprodução e os deuses produziram as sementes que gerariam os humanos para conhecer as obras divinas e prestar um testemunho ativo à natureza para aumentar o número de humanos para dominar o que existe sob o céu e reconhecer as coisas boas para crescer e multiplicar-se e toda alma na carne pelo curso dos deuses cíclicos semeados para contemplação do céu e do curso dos deuses celestes e das obras divinas e da atividade da natureza para o conhecimento da potência divina para conhecer as entranhas das coisas boas e más e descobrir toda a arte de fabricar coisas boas desde então começou para eles a condução da vida humana e o adquirir da sabedoria segundo a sorte que lhe determina o curso dos deuses cíclicos e de se dissolver naquilo que restará deles depois de ter deixado na terra grandes monumentos de suas indústrias todo nascimento de carne animada ou da semente dos frutos e de toda obra da indústria tudo que tiver sido diminuído será renovado pela necessidade e pela renovação dos próprios deuses pelo curso do círculo da natureza que regula o número pois o divino é a inteira combinação cósmica renovada pela natureza pois é no divino que a natureza tem seu lugar de Hermes até a até a cratera ou a monada desde a criação deste mundo pelo demiurgo não com as mãos mas pela palavra concebeu como presente e sempre existente e tendo tudo feito e sendo um único tendo formado os seres pela sua própria pois ei seu verdadeiro corpo que não se pode tocar nem ver nem medir que não possui dimensão que não é semelhante a nenhum outro corpo pois não é fogo nem água nem ar nem sopro mas as coisas provem de si ora como ele é bom não quis dedicar essa oferenda a si somente nem para si unicamente ornar a terra mas enviou para cá como ornamento desse corpo divino o ser humano vivente mortal ornamento do vivente imortal e se o mundo o situou sobre os vivos pela eternidade da vida o ser humano situou acima do mundo pela razão e pelo intelecto o homem com efeito tornou-se o contemplador da obra de Deus e prostou-se maravilhado aprendendo a conhecer o criador a razão então ó Ted Deus distribuiu a impartilha a todos os humanos mas não fez o mesmo quanto ao intelecto não que ele tenha provado alguns pela inveja pois a mesma não deriva do alto mas é aqui embaixo que ela se forma nas almas dos humanos que não possuem intelecto porque então pai Deus não estendeu a todos o intelecto é que ele pretendeu meu filho que o intelecto fosse dado as almas como um prêmio que quisessem conquistar e onde ele o colocou encheu uma grande cratera que havia enviado a terra e ordenou a um arauto que proclamasse ao coração dos homens estas palavras mergulha-te tu que o pudes nesta cratera tu que cres que subirás para aquele que enviou a terra a cratera tu que sabes porque vieste a ser todos aqueles que atentaram a proclamação e que foram batizados neste batismo de intelecto tomaram parte no conhecimento e tornarão-se seres humanos perfeitos porque receberam o intelecto aqueles que negligenciaram a escuta da proclamação aqueles são os lógico e porque não adquiriram o intelecto e ignoram porque nasceram e quais os autores disto as sensações desses homens são todas vizinhas daquelas dos animais sem razão e como seu temperamento permanece num estado de paixão e de cólera não admiram as coisas dignas de contemplação ficham-se apenas nas volúpias e apetites corporais e creiam que é para estas coisas que o ser humano veio a ser contrariamente todos aqueles que tiveram parte no dom vindo de Deus aqueles ó tet quando se comparam as suas obras com as da outra classe são imortais e não mais mortais pois atingiram a todas as coisas pelo seu próprio intelecto as da terra as do céu e o que se pode encontrar ainda acima do céu tendo se elevado a uma tal altura viram o bem e tendo o visto consideraram a permanência cá embaixo como uma infelicidade então tendo desprezado todos os seres corporais e incorporeus desejam um único tal é ó tet a ciência do intelecto possessão em abundância das coisas divinas e a compreensão de Deus pois a cratera é divina eu também quero ser batizado ó pai se não desprezas o teu corpo meu filho não podes amar a ti mesmo mas se amas a ti mesmo possuir as o intelecto e possuindo o intelecto terás também parte na ciência como dais as isto ó pai impossível meu filho prender-se ao mesmo tempo a essas duas coisas as coisas mortais e as coisas divinas pois como há duas espécies de seres o corpóreo e o incorpóreo e que essas duas categorias dividem o mortal e o divino resta apenas escolher uma ou outra caso se queira escolher pois não é possível tomar ao mesmo tempo a uma e a outra e quando só resta escolher o defeito de uma mostra a potência ativa da outra portanto a escolha do melhor não somente mostra sua existência para aquele que a fez a mais gloriosa mas ela diviniza o ser humano e manifesta ainda a piedade para Deus ao contrário a escolha do pior acarretou a perda do ser humano e por outro lado se não foi de resto uma ofensa a Deus recaiu pelo menos nisto como as procissões avançam no meio da turba multa sem serem capazes de produzir coisa alguma por si mesmas mas não sem oprimir a marcha dos outros estes seres humanos veros semelhantemente a elas nada mais fazem que provisionar no mundo arrastados que são pelas volúpias corporais já que é assim otet nós tivemos e teremos sempre a nossa disposição o que vem de Deus mas que aquilo que vem de nós lhe corresponda e não seja falto pois Deus não é responsável nós é que somos responsáveis pelos nossos males naquilo em que os preferimos aos bens vês meu filho quantos corpos nos é necessário atravessar quantos coros demoníacos e que sucessão contínua e quais cursos de astros para nos lançarmos a um único pois o bem é intransponível sem limite e sem fim e relativamente a si próprio sem princípio também ainda que para nós pareça ter um quando o conhecemos apossemo nos portanto desse começo e percorramo logo com todo desejo pois é uma via tortuosa abandonar os objetos familiares e presentes para arrepiar caminho para as coisas antigas e primordiais com efeito isto que aparece aos olhos faz nossas delícias enquanto que o inaparente desperta a nossa dúvida ora as coisas más são mais aparentes aos olhos o bem contrariamente é invisível aos olhos visíveis não possui efetivamente nem forma nem figura é por isso que é semelhante a si mesmo e é dissemelhante de tudo o mais pois é impossível que um incorporal torne-se aparente a um corpo tal é a diferença entre o semelhante e o dissemelhante e a deficiência que afeta o dissemelhante considera particularmente o semelhante ora a monada sendo princípio de todas coisas existe em todas as coisas enquanto raiz e princípio ora nada existe sem princípio quanto ao próprio princípio não sai de nada a não ser de si mesmo pois é com efeito o princípio de tudo o mais sendo então princípio a monada compreende todo número sem ser compreendida em nenhum deles e engendra todo número sem ser engendrada por nenhum outro número efetivamente tudo o que é engendrado é imperfeito e divisível extensível e redutível ora nada disso afeta o perfeito e se o que é extensível deriva sua extensão da monada sucumbe por outro lado a sua própria fraqueza quando não é mais capaz de conter a monada tal é portanto ó teto a imagem de deus que desenhei para ti com o melhor de minhas forças se a contemplas como é e a representas com os olhos do coração creia-me criança encontrarás o caminho que leva as coisas do alto ou antes é a própria imagem que te mostrará a rota pois a contemplação possui uma virtude própria aqueles que uma vez já contemplarão toma em sua posse e os atrai assim como disse o imã atrai o ferro de hermes a seu filho te até que deus é ao mesmo tempo inaparente e o mais aparente eis ainda uma doutrina ó tet que eu quero expor totalmente a fim de que não permaneças não iniciado nos mistérios de aquele que é muito grande por ser chamado deus perceba como o ser que parece a maioria inaparente vai tornar-se para ti o mais aparente com efeito ele não poderia existir sempre se não fosse inaparente pois tudo o que é aparente foi engendrado pois apareceu um dia contrariamente o inaparente existe sempre pois não tem necessidade de aparecer é eterno com efeito e é ele que faz aparecer todas as outras coisas sendo ele mesmo inaparente pois existe sempre fez aparecer todas as coisas mas não aparece engendra mas não é engendrado não nos oferece uma imagem sensível mas dá uma imagem sensível às coisas pois não há apresentação em imagem sensível além daquela dos seres engendrados efetivamente vir a ser é aparecer aos sentidos é portanto evidente que o único não engendrado é ao mesmo tempo não suscetível de se apresentar numa imagem sensível e inaparente mas que como ele dá uma imagem sensível às coisas aparece através de todas e em todas e aparece sobretudo aqueles aos quais quis aparecer portanto ó meu filho teto ora ao senhor pai único e que não é um mas fonte do um para que se mostre propício a fim de que possas alcançar pelo pensamento esse deus que é tão grande para que ele faça aluzir nem que seja apenas um de seus raios sobre a tua inteligência somente com efeito o pensamento vê o inaparente pois é também inaparente se o puds ele aparecerá então aos olhos de teu intelecto otet pois o senhor se manifesta em plena liberdade através do mundo inteiro puds ver teu pensamento alcançá-lo com tuas próprias mãos e contemplar a imagem de deus mas se mesmo o que está em ti te é inaparente como deus se manifestará a ti através de teus olhos carnais se desejas ver a deus considera o sol considera o curso da lua considera a ordem dos astros quem é que os mantém em ordem toda ordem supõe de fato uma delimitação quanto ao número e ao lugar o sol deus supremo entre os deuses do céu a quem todos os deuses celestes cedem passagem como a seu rei e dinasta sim o sol com seu talhe imenso ele que é maior que a terra e o mar suporta ter acima de si cumprindo suas revoluções os astros menores que ele a que reverencia ou teme meu filho todos esses astros que estão no céu não comprem cada um deles um curso semelhante ou equivalente o que determinou para cada um deles o modo e a amplitude do curso veja a erça que gira ao redor de si mesma arrastando na sua revolução o céu inteiro que é que possui este instrumento que é que encerrou o mar em seus limites que estabeleceu a terra em seus fundamentos pois existe alguém o ted que é o criador e o mestre das coisas não poderia efetivamente o lugar ou o número ou a medida serem observados com cuidado se não existisse alguém que os tivesse criado toda boa ordem com efeito supõe um criador somente a ausência de lugar e de medida não o supõe mas esta ausência mesmo possui mestre meu filho e com efeito se o desordenado é deficiente não obedece menos ao mestre que não impôs ainda a boa ordem a ausência de lugar e de ordem a praz aos céus que te fosse dado asas e o voar e colocado ao meio da terra e do céu ver a massa sólida da terra as ondas imensas do mar os cursos fluentes dos rios os movimentos livres do ar a penetração do fogo o curso dos astros a rapidez do céu seu circuito em redor dos mesmos pontos aqui esta vista é a mais feliz criança quando se contemplam de uma só vez todas essas maravilhas o imóvel posto em movimento o inaparente tornando-se aparente através das obras que criou tal é o ordenamento deste mundo e tal a bela ordem deste ordenamento se quiseres contemplar a Deus através dos seres mortais desses que vivem sobre a terra e desses que vivem no abismo considera meu filho como o ser humano é gerado no ventre materno examina com cuidado a técnica dessa produção e aprenda que esta que produz esta bela imagem esta divina imagem que é o homem quem traçou o círculo dos olhos quem fez o buraco das narinas e das orelhas quem fez a abertura da boca quem esticou os músculos e os prendeu quem conduziu os canais das veias quem solidificou os ossos quem recobriu toda a carne de pele quem separou os dedos quem alargou a planta dos pés quem perfurou os condutos quem fez o coração em forma de pirâmide quem conjuntou os nervos quem ampliou o fígado quem fez as cavidades do pulmão quem construiu este amplo receptáculo do baixo ventre quem fez as partes nobres bem em evidência e escondeu as reservadas veja quantas técnicas diferentes aplicadas a uma matéria quantas obras de arte reunidas em uma única figura e todas admiravelmente belas todas exatamente medidas todas diferentes umas das outras quem criou todas essas coisas qual mãe qual pai se não o deus o deus invisível que pela sua própria vontade tudo fabricou ninguém afirma que uma estátua ou uma pintura possam existir sem escultor ou pintor e esta criação existiria sem criador ó cúmulo de cegueira cúmulo de impiedade ó cúmulo de reflexão não separa jamais meu filho ted as obras criadas de seu criador antes ele é ainda maior que o que implica o nome de deus tal é a grandeza do pai de todas as coisas pois em verdade ele é o único que é pai e isso constitui sua função própria ser pai e mesmo se me forças a dizer qualquer coisa ainda mais ousada sua essência é criar e produzir as coisas e pelo fato de que sem produtor nada pode vir a ser da mesma forma deus não poderia existir sempre se não criasse sempre todas as coisas no céu no ar na terra no abismo em toda região do mundo no todo do todo no ser e no nada pois nesse mundo inteiro nada existe que não seja ele próprio ele é ao mesmo tempo as coisas que são e as coisas que não são pois as coisas que são ele as faz aparecer e as que não são contém em si mesmo ele é um deus muito grande por ter um nome é inaparente e muito aparente ele que contempla o intelecto que vê os olhos é incorporal multiforme e mais claramente uniforme nada existe que não seja ele também pois tudo que é é ele é portanto tem todos os nomes porque todas as coisas nascem desse único pai e portanto também daí advenho o fato de não possuir nenhum nome porque é o pai de todas as coisas quem então poderá te bem dizer falando de ti ou dirigindo se a ti para onde dirigir o meu olhar quando quero te bem dizer para cima para baixo para dentro para fora nenhuma via nenhum lugar ao meu redor nem absolutamente nenhum ser tudo está em ti tudo vem de ti tudo das e nada recebes pois tu possuís todas as coisas e nada existe que não possuas quando eu te ocantarei pois não posso conceber nem estação nem tempo que te sejam concernentes e porque cantaria pelas coisas que criaste ou pelas coisas que não criastes pelas coisas que fizeste aparecer ou que escondeste por qual razão eu te cantarei como pertencente a mim mesmo como tendo qualquer coisa de próprio como sendo outro que tu pois tu és tudo o que sou tu és tudo o que eu faço tu és tudo o que eu digo pois és tudo e nada existe além de ti e até o que não existe é igual a ti és tudo o que veio a ser e tudo o que não veio a ser tu és pensamento enquanto pensando pai fazendo o mundo Deus como energia em ato bom pois criou todas as coisas o bem existe apenas em Deus e em nenhuma outra parte o bem não existe as clépios em nada além de Deus ou melhor o bem é eternamente o próprio Deus assim sendo o bem deve ser a substância de onde procede todo o movimento e toda geração não existe nenhum ser que seja desprovido dela e que possui concentrada sobre si mesma uma energia que mantém em repouso sem deficiência e sem excesso plena soberana poderosa na origem de todas as coisas pois quando digo que este que tudo pode é bom entendo que é absoluta e eternamente bom ora esta qualidade não pertence a nenhum outro ser senão Deus pois não há nada que lhe falte de modo que nenhum desejo de posse pode torná-lo mal e não há nada entre os seres que possa perder e cuja perda possa amargurá-lo pois o desgosto é parte do mal e nada existe que seja mais forte que ele e que possa tratá-lo como inimigo pois não é coerente a sua natureza receber qualquer outraje nem nada que seja mais belo e possa inspirar-lhe amor nem nada que lhe recuse obediência e contra quem tenha de se irritar nem nada que possa ser mais sábio e despertar o seu ciúme então se nenhuma dessas paixões pertence à substância que lhe resta senão o bem somente ora da mesma forma que nenhum daqueles atributos podem ser encontrados numa substância assim constituída nenhum dos outros seres possuirá o bem com efeito todos os outros atributos encontram-se em todos os seres nos pequenos e nos grandes em cada um dos seres isoladamente e nesse vivente que é maior e mais potente de todos pois tudo que é engendrado está repleto de paixões pois a própria geração implica uma afecção ora onde há sofrimento não existe lugar para o bem e onde está o bem nenhum lugar há para a paixão onde está o dia não há lugar para a noite e onde está a noite não há lugar para o dia é esta a razão porque o bem não tem lugar no que veio a ser mas somente no não engendrado todavia como a matéria recebeu por dom a participação em todos arquétipos recebeu também a participação do bem é desta maneira que o mundo é bom pois produz todas as coisas de modo que tendo em vista a sua função de produzir é bom mas para tudo o mais não é bom e com efeito é passível imóvel e produtor de seres passíveis quanto ao ser humano o bem se mede nele por comparação com o mal pois o mal que não é grande é aqui embaixo o bem e o bem daqui embaixo é a menor porção do mal é impossível portanto que o bem daqui seja inteiramente desprovido de toda malícia cá embaixo de fato o bem foi tornado mal ora tendo sido tornado mal não pode permanecer sendo bom e se não é bom tornar-se mal portanto o bem só existe em Deus ou melhor Deus é o próprio bem entre os homens então o Asclepius do bem só se encontra o nome mas na realidade não se o vê em parte alguma é efetivamente impossível pois pois não há lugar para ele num corpo material que é tocado pelo mal pelas penas e sofrimentos pelas concupiscências e as coleiras as ilusões e as opiniões insensatas E o pior de tudo Asclepius é que se confia em cada uma das coisas que acabo de dizer como se fora o maior bem ainda que seja antes de mais nada o mal insuperável a glutoneria é a faltora de todos os males o engano é aqui a ausência do bem por mim rendo graças a Deus do que pôs em meu intelecto entre outras coisas isto ainda relativamente ao conhecimento do bem que é impossível que o bem exista no mundo pois o mundo é a totalidade do mal como Deus é a totalidade do bem ou o bem a totalidade de Deus pois se se encontram sem dúvida as excelências das belas coisas na vizinhança da essência divina aquelas que constituem o próprio Deus parecem por assim dizer mais puras ainda e mais autênticas é preciso ousar dizer as clépios a essência de Deus se pelo menos possui ele uma essência é o belo e é impossível aprender o belo é bom em nenhum dos seres que estão no mundo com efeito todas as coisas que caem sob o sentido da visão são simplesmente imagens ilusórias de algum modo silhuetas mas as coisas que não caem sob esse sentido e sobretudo a essência do belo e do bem e da mesma forma que o olho não pode ver a Deus também não pode ver o belo e o bem pois estas são partes de Deus inteiras e perfeitas propriedades dele somente particulares a ele inseparáveis de sua essência soberanamente amoráveis e das quais é preciso dizer que delas é o amor de Deus ou que elas são amantes de Deus se pudes conceber Deus conceberás também o belo é bom o soberanamente luminoso o soberanamente iluminado por Deus pois aquela beleza é incomparável e aquela bondade é inimitável totalmente o próprio Deus portanto a ideia que fezes de Deus de fazer do belo é bom pois são inseparáveis de Deus essas coisas são incomunicáveis aos outros viventes que não Deus quando pesquisas a Deus é também a procura do belo que vais pois não existe mais que um caminho daqui até o belo a piedade acompanhada de conhecimento logo logo aqueles que não possuem conhecimento e que não seguiram a rota da piedade tem a audácia de dizer que o ser humano é belo e bom ele que jamais viu mesmo em sonho o que pode existir de bom mas que foi substituído por toda espécie de mal e que foi levado até a tomar o mal por bem e também emprega o mal sem se satisfazer jamais temendo ser dele privado e lutando com todas as suas forças não somente para dele ter possessão como para mais ainda acrescê-lo tais são as coisas boas e belas no julgamento dos humanos ó as clépios e não podemos delas fugir nem odiá-las pois o mais penoso é que temos necessidade delas e viver sem elas ser-nos e é impossível eu o o o o o